Na beira do Rio tem uma mata, é onde mora Sarada Canta sabia, canta sabia Seis horas da noite, da manhã, toca o sino da igreja Na beira do Rio tem uma mata, é onde mora Sarada Canta sabia, canta sabia Seis horas da noite, da manhã, toca o sino da igreja Vamos lá, Pedro Bala! Na beira do Rio tem uma mata, é onde mora Sarada Canta sabia, canta sabia Seis horas da noite, da manhã, toca o sino da igreja